Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo acompanhar a reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o PPI. Vamos acompanhar. O PPI, Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal, busca a ampliação de oportunidades de investimentos e emprego no país, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a expansão da infraestrutura pública com tarifas e preços adequados. Estamos aí com imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco começa essa reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o PPI. Outro objetivo desse PPI é assegurar a estabilidade e a segurança jurídica com a garantia da mínima intervenção nos negócios e investimentos. Entre outros pontos, a medida trata de normas para a execução de parcerias do governo com a iniciativa privada para a execução de obras públicas de infraestrutura. São imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto, onde está acontecendo, começou agora, a reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o PPI. Tudo bem, eu quero novamente cumprimentá-los a todos. Vamos acompanhar o presidente Michel Temer. E dizer que a reunião de hoje tem como objetivo central, eu acho que nós temos que ter um mote para essa reunião, é exatamente a produção de empregos no país. A ideia básica deste programa de parcerias de investimentos naturalmente visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do país, mas como consequência natural, é exatamente a abertura de empregos, porque do instante que nós tivermos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta, será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. Até me permitam dizer uma coisa interessante, o que é a administração pública. Nós tínhamos no passado uma administração exclusivamente centralizada, se nós pegávamos 60, 70 anos atrás, nós tínhamos exatamente isso, uma administração centralizada. Ao longo do tempo, o que nós fomos verificando, o que o Estado foi verificando, é que era preciso descentralizar, e daí é que nasceram as autarquias, as autarquias são a forma de descentralizar um pouco a atividade, vou dizer obviedades aqui. Depois verificou-se que era preciso trazer regras da iniciativa privada para a atividade pública, daí porque criaram-se as empresas públicas, as sociedades de economia mista, quer dizer, todo o capítulo da intervenção do Estado no domínio econômico foi pouco a pouco, revelando a necessidade da participação cada vez maior da atividade privada. Até que, num dado momento, chegou-se à conclusão que nós deveríamos transferir, em definitivo, ou desestatizando, que é uma hipótese, ou, numa hipótese ainda não desestatizante, fazendo com que os serviços públicos fossem concedidos ou autorizados. E não é sem razão que a Constituição de 88 abriu expressamente a oportunidade para as concessões. Ora, é preciso dar execução a esse dispositivo constitucional. E agora, sob o comando do Ministério, também do secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, fizeram-se estudos conducentes exatamente a uma abertura extraordinária para a iniciativa privada, porque vamos, cada vez mais, dizer, ressaltar que o poder público não pode fazer tudo. O poder público tem que ter a presença da iniciativa privada. Sempre, volto a dizer, como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país. Aqui estão os senhores ministros, dirigentes estatais, de agências reguladoras, que, basicamente, estão comprometidos com esse tema. Portanto, esta é uma primeira reunião, uma primeira reunião em que os senhores farão, naturalmente, uma avaliação para verificar quais os atos normativos que, logo a seguir, serão produzidos. Porque tudo o que se fará aqui, já pude verificar e detectar, dependerão exatamente de atos normativos, algumas medidas provisórias, alguns decretos, algumas resoluções, que os senhores vão debatendo com o secretário Moreira Franco. E, aos poucos, na medida que haja consenso, nós vamos produzindo esses atos. De modo que eu faço a abertura para, inicialmente, passar a palavra ao Moreira Franco, para ele dar as explicações preliminares, e depois vamos ouvir a todos os senhores que aqui se acham. Muito obrigado, presidente. Presidente, a primeira iniciativa que tomo e peço permissão é para agradecer a confiança de me dar essa tarefa de coordenar, supervisionar todo esse esforço dos ministérios, das agências, em uma força-tarefa de não mais de 20, 25 pessoas, com o objetivo de nós destravarmos o processo de concessão e de melhoria na infraestrutura brasileira. Gostaria, presidente, de agradecer. Está aí. Nós acompanhamos ao vivo a abertura da reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. O programa busca a ampliação de oportunidades de investimentos e o emprego no país, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a expansão da infraestrutura pública com tarifas e preços adequados. Segundo o presidente Michel Temer, a ideia básica desse programa é gerar o desenvolvimento do país. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto